Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e hoje recebendo em nossos estúdios o diretor-geral do presídio de Andradas, Douglas Fernando Cussolim, pela GAUD. Douglas, seja bem-vindo. Obrigado, João. Agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho desse espaço que é o sistema prisional. A SUAP, no sistema de Minas Gerais, né? Ela foi criada em 2003. Antigamente, os presos ficavam na custódia da Polícia Civil, como ainda existe cadeias públicas que são responsáveis pela custódia dos presos. Ocorrendo, assim, o maior aumento de efetivos na rua das polícias militares e das polícias civis. Existe também todo um trabalho que é realizado pela SUAP dentro do presídio, né? Um trabalho de ressocialização do preso, né? Exato. A lei de execução penal, ela fala em seus artigos, né? Como deve-se proceder ao cumprimento da pena do preso, desde o fechado até o regime aberto e condicional. E nesse meio termo, o trabalho de ressocialização, ele é essencial. Então, hoje a gente fazemos um trabalho com uma equipe multidisciplinar que contém o psicólogo, o núcleo de saúde, médico, parte jurídica, parte de gerente de trabalho, pedagogo. Então, é um trabalho que é feito um estudo de caso de cada preso, individualmente, para a gente poder tentar reingressar ele na sociedade e ele não cometer mais os delitos. Vocês estão conseguindo isso? É uma tarefa muito árdua, porém, estamos tendo muita satisfação, né? Vários presos que a gente acredita, que demonstram realmente uma vontade de voltar à sociedade, voltar a trabalhar, voltar a ter uma família, voltar a mostrar para as outras pessoas que ele pode ser reinserido, né? Mas, mesmo assim, ainda existe muito constrangimento da parte da população. Da sociedade. Exatamente. Hoje, existe todo um trabalho com escola, aulas específicas, horta. Os presos têm interesse em participar dessas atividades? Às vezes não teve a oportunidade de estudar, está estudando lá dentro? Com certeza. Hoje, a gente tem uma escola no interior, dentro do presídio, né? É uma escola do segmento EJA, é uma escola independente, né? E os presos, muitas vezes, chegam lá que são analfabetos. Então, eles saem de lá, às vezes, aprendendo a ler, a escrever, a dar continuidade no estudo. Muitos presos que saíram já direto para a escola aqui fora, dando continuidade a esse estudo, né? Existe também lá dentro parceiras, empresários que acreditam num trabalho social, né? Que desenvolvem o trabalho das suas empresas lá dentro. Hoje, nós temos duas empresas lá dentro. Uma é a Zé Brasil, aqui de Andradas, né? Que a gente faz um trabalho de costura, tem, em média, 11 presos trabalhando nessa parceria. A outra é uma empresa de materiais de escritório de extrema, que traz o material deles para cá, que é a... eles dobram pastas, né? E isso é feito em uma grande quantidade. Então, essas parcerias de empresários, para o seu empresarial, você evita o quê? Que o preso fique lá dentro, ocioso, fique trancafiado, né? Apesar de todas as outras atividades que a gente tem, na parte esportiva, na parte de reintegração lá dentro, na parte religiosa, que as igrejas são parceiras também para trabalhar essa parte interior dos presos, né? A gente tem também lá uma horta de mais de 700 metros quadrados, que a gente faz doações aqui para a cidade, para a Paz, Santa Casa e todas as entidades filantrópicas aqui da cidade que precisam, elas estão sempre em contato e a gente faz essas doações. São presos também que tomam conta lá e a gente ajuda na manutenção do presídio. Temos a parte de lavanderia, temos a parte de construção interna lá e outras atividades, assim, tudo que a gente pode oferecer, conseguir colocar os presos, a estarem aprendendo alguma coisa, a evitar eles que fiquem trancafiados dentro de uma cela, mostrando o quê? Que eles podem ser um cidadão, que eles podem reintegrar a sociedade, né? Isso para a gente já é uma vitória. Existe algum diferencial para um preso participar de um desses programas? Existe. O bom comportamento. Quando a gente faz a reunião, primeiramente é avaliado o bom comportamento. Se o preso tem um comportamento bom, ele pode participar da escola, ele pode participar de curso profissionalizante, ele pode participar da parceria de trabalho. Agora, se ele tem um mau comportamento, automaticamente ele é feito um tratamento com o psicólogo primeiro, né? E ele tem que demonstrar para a gente que realmente ele quer voltar à sociedade. Aí ele vai ter uma oportunidade. A influência de psicólogos, pedagogos nessa ressocialização é importante. Antigamente não tinha isso. É uma grande conquista que essas pessoas têm hoje, né? Correto, João. O psicólogo, o assistente social, o médico, estando dentro da unidade prisional, ela é rápido acesso, então a gente evita uma depressão repentina, né? A gente evita um preso, porque imagina você dentro de um presídio e a sua família na rua passando uma situação complicada. Então você, automaticamente, você vai ficar muito preocupado. Então o psicólogo, ele entra em contato com a família, ele ajuda o preso a ficar mais tranquilo e ele entender que isso é um problema do dia a dia, né? E se entender que esse é um problema de todas as pessoas, que todo mundo tem problema. Então dele também não é diferente. Então essa parte do núcleo de saúde dentro da unidade prisional é muito valorosa, com certeza. Quantas pessoas estão lá hoje no presídio? João, eu não tenho a conta correta, mas a gente está com mais 150 presos. Capacidade? Para 80. Esse problema de superlotação, como agir com isso? É bem complicado. Mas é um problema não do estado de Minas Gerais e nem de Andrade. É um problema do Brasil. Então temos unidades superlotadas e às vezes, quase sempre, é três vezes mais que a capacidade. Eu assumi a unidade prisional como diretor-geral aqui em dezembro. Eu vim de uma unidade prisional de São Sebastião do Paraíso e lá eu tinha 300 presos com capacidade para 110. Então era muito pior a situação. Mas todos os presos possuem material, kit de higienização, colchão. Todos os presos possuem alimentação diária, café da manhã, tudo como rege a Constituição Federal. Isso é essencial. Douglas, se fala muito, existem muitos boazes. A pessoa foi presa, a família tem direito a um benefício. Isso é verdade, é mito? Como funciona isso? Bom, esse benefício chama-se auxílio reclusão. Esse benefício, ele é dado para a família do preso. Quando o preso foi, ele foi apreendido, a polícia levou ele e ele estava trabalhando com carteira registrada. Então, o INSS que faz esse trabalho de, essa, não é uma bolsa, né? É um auxílio. Exato, é um auxílio, mas é para a família, para os filhos do preso, para ajudar lá enquanto ele está preso. Tá certo, Douglas. Eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Ivão. E deixo aqui aberto o convite aos empresários de Andradas que tenham interesse em saber como é o trabalho do preso, né? O que que é os benefícios para o empresário, né? E os benefícios sociais, tá? Muito obrigado. Obrigado, Douglas. Começamos hoje no TV Atende com o diretor-geral do preso de Andradas, Douglas Fernando Cussolim Pelagaldi. Obrigado.